Eu não sou imortal, ok? E você que está dizendo que estou com colete. Alguma pergunta aí? Eu não li ainda. O caso Santos Cruz é página virada. Ele integrou, eu não sei o que ele falou, ele integrou o governo por seis meses, nunca falou que tinha bobagem lá dentro. Poxa, ele já é um próprio fake news. Quem falou que eu disse que ele recebeu? Pergunta para o meu filho, ele responde pelos atos dele. Eu respondo pelos meus atos. Vamos fazer uma pergunta, por favor. Eu respeito você. Eu vou fazer uma pergunta inteligente, meu Deus do céu. Como é que está o Brasil? O que a gente está fazendo? A esperança, a previdência. Tem a reforma tributária. Com toda certeza teremos investimentos de dentro, de fora do país. Ninguém quer investir num país que ano após ano tem déficit. Tem quanto tempo de emprego? Olha, eu peguei o Brasil arrebentado economicamente. É um país assaltado, roubado. Olha a Petrobras, olha os fundos de pensões. Estamos trabalhando algum ato de corrupção em seis meses do meu governo? Zero, sem problema nenhum. Olha, nós temos, lógico, a MP da Liberdade Econômica, tirar o Estado, o peso do Estado de cima de quem produz. Olha, quem cria emprego não é o presidente. Quem cria emprego é a legislação privada. O presidente só cria emprego se ele cria cargos de comissão, se abre concurso. Nós queremos, uma vez que os empreendedores tenham confiança em nós, eles vão investir. Não diz, você que está dizendo. Os empresários, não, vou dizer para você. Você que está dizendo isso aí. Para mim, então, tem dito que uma vez a venda, essa nova previdência, se restabelece a confiança em nosso Brasil. Ou vocês querem que volte o que era antes? Eu tenho dito que o senhor Sérgio Moro é um patrimônio nacional. Se nós estamos com estatais quebradas, fundos e pensões quebrados, os delatores devolvendo mais de dois bilhões de reais, o país foi saqueado. Ele fez um excelente trabalho. A ética é essa quadrilha aqui, que tínhamos no passado, roubar o Brasil. E ele, conversando, pelo que tudo indica, não através desses vazamentos, mas conversa ele tem. O juiz conversa com ambas as partes. Nada de mais. Se é que é verdade aquilo, se é que é verdade aquilo. Pergunta para você, tiveram o cheiro de perguntar para ele ontem. Pergunta e eu não respondo por ele. O Sérgio Moro é um patrimônio nacional. Não, eu não vou jamais inquiri-lo. Se perguntaram para ele ontem, o que vocês estão querendo? O que é a perícia? Oh, meu Deus do céu. Vocês querem voltar ao que era antes? A imprensa aqui é Lula Livre, é isso? É Lula Livre, é o bandido livre. Condenado por três instâncias? Pelo amor de Deus, vamos ser, vamos ser coerentes. Por isso, cada vez mais, a imprensa cai em descrédito aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, pô. Olha, existe programa que dá para forjar uma conversa. Não dá para entre eu e você. Tudo existe. Olha só, a iniciativa, pelo artigo 61 da Constituição, do que trata da restrução do governo, é competência minha. O Congresso disse sim ou não. Eu vetei o que o Congresso mudou e apoiantei uma MP, dizendo, né, apoiando tudo aquilo que o Congresso fez. Tanto é que o COAF está lá, na nossa MP, está lá com o Ministério da Fazenda. Mas, houve o que eu acertei com o Nico Nezoni, a questão da FUNAI. Se houvesse um acordo entre a cúpula da Câmara, os partidos, nós retornaríamos para lá. Quem demarca a terra em dia sou eu, não é ministro. Quem manda sou eu, nessa questão, entre tantas outras. Eu sou o presidente que assumo, né, ônus e bônus. Vocês não acham que... Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o Brasil. Hoje eu sobrevoei aqui, em Miracatu, que não vim aqui apenas para esse evento, o da minha cidade. Eu sobrevoei montanhas de grafite. O mundo todo quer isso. Está faltando uma tecnologia um pouco mais acurada para que se tire o grafeno de lá. E nos próximos sete anos, a previsão, o mundo mexer com as maravilhas do grafeno, um trilhão de dólares. Estamos jogando... E lá, o índio vindo do Paraguai, aí brasileiros, índio vindo do Paraguai, há mais de dez anos, estão ocupando a área. E querem um aumento da área. Não vão ter. Porque nós queremos é integrar o índio à sociedade. Alguém acha que uma região maior que o Sudeste já não é o suficiente para índios? Nós queremos continuar, por acaso, mantendo o índio preso em suas reservas como se fossem homens pré-históricos? Eles querem a nossa tecnologia, querem dentista, querem um médico, eles querem internet, querem um carro, querem as maravilhas que nós temos em casa. Ou vocês querem tratar o índio como se fosse algo que não é ser humano? Já tem índios de parecidos que estão plantando, multado pelo Ibama no passado, em 120 milhões de reais, porque estavam plantando. Vamos anular essa multa. Não tem mais o Ibama multando os outros por aí. Não tem mais o Ibama atrapalhando quem quer produzir. Acabou essa brincadeira. Como estamos tirando das costas de vocês a multagem eletrônica. Indústria da multa. Quem tem prazer em dirigir aqui no Brasil? Só multa em cima de multa. Aqui em São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro, é um esculacho. Faça uma viagem Rio-Santos, vai chegar lá com 100 pontos na carteira. Por isso que eu estou, via projeto de lei, aumentando a pontuação. Porque o que acontece? Hoje em dia, quem produz já bota ali na planilha de custos, preço da multa. Dessa maneira, eu estou ajudando a diminuir a inflação. Decreto das armas. Vou começar. Assim como vai o deputado e senador de procura para vetar artigos de algo votado na Câmara, no Senado, eu procuro deputado e senador para fazer valer também aquilo que eu acho que está certo. Vou agora entrar em contato com os homens do campo. Vocês querem acabar com o porte rural? Se querem acabar, eu vou acho que vai derrubar meu decreto. A bandidada está muito bem armada por aí. Tem uma senadora hoje, vou falar o nome dela, está no meu Facebook, reverberando contra o decreto das armas. Mas por questão de poucas semanas, falou que dormia na fazenda com uma arma debaixo do travesseiro. Votaram contra o decreto ou contra o presidente Jair Bolsonaro? Tentando dar um recado para mim. Ninguém dá recado para mim. Eu converso com o parlamento numa boa. Se alguns querem dar o recado para mim, estão agindo de forma errada. O que é governabilidade? Vocês da imprensa, o que é governabilidade? Vim me cobrando o tempo todo. O que é governabilidade para vocês? Acabou, é outra forma de governabilidade agora. E a maioria dos parlamentares estão com o nosso lado. Do nosso lado, tenho certeza disso. O MP é muito simples. Eu fui o presidente que nos primeiros cinco meses, menos mandou o MP para o parlamento. Está respondida a primeira pergunta? Decreto e regulamento a lei. Decreto e regulamento a lei. Agora, em nenhum momento lá no Senado, que eu ouvi parte do debate, alguém apontou inconstitucionalidade, discutindo o mérito. mais nada além disso. Mais uma coisa? Presidente, o que muda com o presidente do general Ramos? Hã? General Ramos? É meu amigo desde 1973. Com todo respeito. Acho que o general não é nascido ainda. Está um general de quatro estrelas. Foi assessor parlamentar por dois anos. Foi adido militar em Israel. Um vasto conhecimento de muita coisa que vai nos ajudar bastante lá. Mais uma coisa aí? Olha, se tiver uma boa reforma política, eu posso até, nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Posso fazer isso aí. Agora, se não tiver uma boa reforma política, e se o povo quiser, estamos aí para continuar mais com a atuação. Oi? Olha só, tudo bem, pessoal? Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Muito obrigado. Obrigado.